Olá pessoal, boa noite, aqui é Naion Cursina, sou editor de esportes do Diário Santa Maria. A gente tinha conversado aqui na terça-feira sobre as semifinais da Copa do Brasil entre Grêmio e Atlético e Inter e Cruzeiro. E como todos projetavam o tão esperado e aguardado clássico Grenal na decisão da Copa do Brasil, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, é óbvio. Não aconteceu e muito por culpa de um santamariense, Thiago Nunes cada vez mais colocando seu nome na história do Atlético Paranaense. Já era considerado, assim, por muitos dos torcedores como o grande nome no comando técnico do Atlético de todos os tempos pela conquista da Copa Sul-Americana no ano passado, conquista de campeonato paranaense, conquistou agora recentemente mais uma competição internacional no Japão e consegue um feito de uma grandeza extraordinária. A vantagem que o Grêmio tinha de 2x0 era muito expressiva. O time do Grêmio é um time qualificado, dito por muitos, o melhor futebol apresentado no Brasil. Mas ontem, na quarta-feira, o Atlético Paranaense do Thiago Nunes foi impecável, fez uma partida perfeita e conseguiu os 2x0 que precisava para levar a decisão para os pênaltis. E na decisão por pênaltis conseguiu a classificação aí para a final, tentando um título inédito para o Atlético Paranaense. Pode ser mais um aí para o Thiago Nunes. Se na quarta-feira metade do estado torceu pelo Thiago Nunes contra o Grêmio, nas próximas duas quartas metade vai torcer novamente pelo Thiago Nunes nas decisões contra o Inter. O Inter confirmou a vantagem que tinha sobre o Cruzeiro. vai decidir a Copa do Brasil pela terceira vez, já ganhou em 1992 sobre o Fluminense e perdeu em 2009 para o Corinthians. Dez anos depois o Inter volta à decisão da Copa do Brasil. E mais uma vez agora o estado vai estar dividido, dividida a torcida para o nosso Santa Mariense aqui, Thiago Nunes. Que tenhamos duas grandes finais aí e que vença o melhor. Por hoje era isso, então pessoal, até mais! Música 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 Música